Olá galera bem-vindos ao canal level 1 e hoje nós vamos fazer um jogo mexer um joguinho de tunagem aqui o nome do joguinho aqui ó é rebaixados elite classe vamos pegar aqui vamos escolher um carro vamos escolher aqui um aqui e vamos ver que carrinho que dá para gente tomar vamos tunar a caminhonete primeiro vamos ver como é que fica vou voltar aqui e jogar vamos aguardar aqui ele abrir o jogo E aí então personagem que ela já tá muito nada vamos dar uma ajeitada mais nela vamos procurar aqui onde é que tá na garagem do tunagem aqui ó chegamos mas isso é um resumo para apresentar o corte o sacanagem com o outro se controle O caminhonete ruim de engatar as marchas Aí, entrou na garecha Vamos afastar um pouco ela aqui Pra gente poder enxergar melhor, girar a câmera Bom, o que nós vamos fazer aqui primeiro Vamos trocar esses aros Tem uma variedade de aros aqui Vamos trocar essas rodas Tem que ser uma roda que combine com um caminhonete Isso aqui é um acilverado Nossa, aí ficou top Fica uma coisa mais fechada Aí, ó, essa aí ficou legal Essa aí ficou legal Aqui a gente muda o tamanho da roda Deixei um pouquinho maior Ó, dá pra deixar bem grandona Ela ficou muito grandona, ainda vai trancar os paralelos ali Aí, tá bom, baixando o número 9 Aqui dá pra aumentar aqui o diâmetro da roda E aí, vai ficar cabuloso Olha, ó, perfil baixo Deixa por aí Show de bola Será que rebaixou mais um pouco? Bom, vamos rebaixar mais um pouquinho Vamos botar a roda mais torta Porque geralmente dobra, né, a roda Tem que botar até aquela barra estabilizadora na roda Deixei quase na metade aqui, pessoal E vamos mexendo Traseira aqui da caminhonete Vamos dar uma rebaixadinha também Pra ficar mais parelho Tá bom assim E vamos jogar ela mais pra dentro Pra ela não ficar raspando no paralelo Show Tá show Vamos ver o que muda aqui Ah, que muda a cor da roda A pretona tá canal, né Vamos deixar o meu termo aqui Assim tá bom Beleza Questão de roda e rebaixamento Eu acho que tá legal, pessoal Vamos ver o som Vamos abrir o traseiro da caminhonete Eu já tenho um somzinho aqui Vamos mudar ele Vamos ver que outros sons que tem Bom, paredão Eu não vou enxergar nem pra dirigir Caminhonete Eu acho que até aí tá legal Só eu vou desligar essas luzes aqui Vamos ver que não é se dá pra mexer no som Vamos dar a cor da caixa Vamos ver se tem alguma caixa legal pra gente botar aqui Que legal essas caixas, pessoal Acho que vou deixar essa aqui Vamos mudar aqui a corneta É, pra poder aparecer Vou deixar assim a corneta O Twitter Vê, cara, mas deixei tudo colorido a caixa Agora ficou ruim E apareceu o Twitter E o Twitter todo colorido Não dá Vamos deixar vermelhão Fechou Vamos ver os alto-falantes que nós temos Ó Aí, ó Subulver Vamos deixar assim Fechou o capô Mesmo fechado o capô Ainda fica aparecendo os alto-falantes Legal O alto-falante já foi O que que é isso aqui Que é só o som dela Vamos deixar nesse mesmo O neon Tá Já tá com o neon ali Que tá aparecendo o vermelho embaixo Vamos trocar a cor dele Vamos colocar um amarelo Fechou Vou aumentar Tá Beleza O que que muda aqui Aqui a cor da caminhonete Vamos fazer um verde Verde metálico, pessoal O verde mais fosco Tá Vamos Cheguei bem O verde bem metálico Vamos ver o que que é aqui Instufilme Deixar bem escurão Vou deixar mais claro Vamos deixar meio termo Pra polícia não ficar incomodando Vamos ver os faróis Já que não coloquei Verde Vamos deixar verde também Vamos deixar verde aqui Beleza Este último aqui Teria que comprar É, tem que liberar Tem que olhar o vídeo E daí volta tudo pro início lá Então vou deixar do jeito Que a gente tá deixando ela Aqui já tá Show de bola Vamos ver o que mais Tem que fazer Vamos jogar 4x4 Vamos jogar no 4x4 Vamos jogar no 4x4 Na caminhonete Verde as últimas cores Que a gente já fez Tá beleza, então Vamos sair com ela daqui Eles não estão enroscando Mal pega ali no paralama Só que um dobro é demais Mas ele não tinha como encolher mais ela ali É cuidar na hora de andar Vamos ver aqui por dentro Que pena que nesse joguinho aqui Não tem como mudar o interior aqui pessoal Não ia ficar show de bola Vamos ver aqui Tá enroscando Tá enroscando Tá top demais né Não vou voltar pra casa e deixar no garagem Só sair final de semana pra incomodar Eu vou achar onde é que é a minha casa É muito importante É aqui ó e a gente vai dar uma mudada de visão aqui a gente vai para frente aqui que tá aparecendo só o reflexo da caminhoneta Ainda bem que a tração é uma 4x4 Aí ó, tudo deixando o botão Freia Tá top, desci do carro Vamos ver como é que ficou Ah, ficou Show de bola Só ligar o som E puxar a dancinha E vamos ficando com o vídeo por aqui pessoal Esse aqui é o primeiro vídeo Dessa daqui de retunagem Que eu tô fazendo Não esqueça de deixar o like Curtir, compartilhar E valeu Fui